. Isso aqui também porque lembra era a corvo aqui né? Aqui era a corvo, seu Brás. É, já eu não plantei mais corvo aqui, porque se plantar corvo aqui, já não sai de pressa. Ah é não? Se repete corvo em cima de... Você tem que plantar qualquer coisa. Menos corvo. Olha, seu Braz, tá aí Bota a dica pra nós aí Tem que plantar qualquer coisa, menos couve Aqui se você, eu tirei a couve, né? Se eu planto bloco Não vai também Porque o bloco é a mesma couve, né? Se planta o repolho também não vai Ô, seu Braz Essa eu não sabia não, o repolho também não vai Não vai E vice-versa também, seu Braz, porque tipo assim Se você planta o repolho, se plantar a couve em cima também não vai Não vai, não vai Se plantar, se plantar, não vai Então é o repolho, a couve e o bloco Aí você tem que plantar outra coisa Agora na outra plantação Se eu quiser plantar a couve aqui Aí já dá Olha aí, aqui é uma plantação de coentas Do seu Braz Que a semente é sacata e a qualidade é santos Seu Braz O senhor falou pra mim que gosta de plantar mais dessa qualidade Dessa qualidade E por que seu Braz, você acha que... Ele é resistente a chuva, né? É resistente a chuva Olha, tá certo Seu Braz, o coentro ainda tá bom de venda? Tá, mais ou menos, né? Tá mais ou menos Coentro agora, a maçaria boa tá vinte reais Vinte reais o maço do coentro? É, vinte reais É Tá... Tá justo, né seu Braz? É, tá justo Tá justo, tá justo O coentro aqui no começo do ano tava valendo o que, seu Braz? Uns trinta e cinco conto, né? É, o meu filho chegou a comprar de trinta e cinco, cara De trinta e cinco, é Pra fazer cheiro verde O pessoal falou mesmo E só empatava dinheiro, perdia É Fazer o que, né? Não, é Tem que manter os clientes, né? Tem, tem que manter Não tem jeito Às vezes você empata Se perder, não perder muito também vale a pena pra ganhar depois Mas perder sempre, aí não dá Aí o relógio não gira Não funciona, né? O seu Braz, ele planta no sisteminha aqui, ó Esse aqui ele tá colhendo O vizinho aqui do lado, atrás dele Plantou não faz muito tempo, né seu Braz? Não faz não E aqui o seu Braz não planta na muda Planta tudo na semente, né seu Braz? Na semente, só planta na semente Posso dar uma olhada no tamanho desse maço, seu Braz? Pode, né? Qual é o tamanho do maço? Vinte reais o maço desse maço Um maço do coentro E o cara não ganha dinheiro ainda É, seu Braz? Não ganha dinheiro ainda, mas do adubo Se você for comprar o adubo, o adubo tá quatrocentos e pouco Aí tem que vender muito pra poder lucrar Tem que vender muito pra lucrar, né? Vai tirar quantos maços, seu Braz? Aqui eu vou tirar o maço pra você agora Ali sai o maço Bom, ô seu Braz Ó, eu já ganhei aqui a couve, seu Braz Tá aqui na minha mão Tô gravando com uma mão só, segurando essa couve Que tá maravilhosa E aí seu Braz tirando um coentro Seu Braz, tá bom de coentro Porque Em casa lá a gente tá congelando o coentro Ah, é? Lava ele e congela Porque O seu Newton também me deu um coentro lá Fiquei comendo um coentro um bom tempo lá É só eu, a mulher e a neném, né? A neném Quase não come, então Tá ótimo Seu Braz Obrigado por me receber aqui, hein? Obrigado você Obrigado você O que é isso? Agora é hora do convite, ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis, dá um joinha no nosso vídeo, se possível compartilha. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronócio, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Obrigado. 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 Obrigado.